Você já ouviu falar da técnica de colocação de fios na face para adiar a cirurgia plástica? Esse é o assunto do Meu Mundo Fit de hoje. Meu Mundo Fit, oferecimento Magia do Mar e Farmácia Alquimia, medicamento manipulado com qualidade monitorada e comprovada. Doutora Maria de Fátima, uma boa opção para quem quer adiar a cirurgia plástica são os fios de tração, né? Sim, os fios de sustentação da face e também corporais, eles têm hoje uma vantagem muito grande, porque eles são absorvíveis. Com o fio absorvível, existe a grande vantagem da absorção e do estímulo de produção de colágeno. Então, na verdade, você ganha um rejuvenescimento pela tração, pela sustentação e pelo estímulo de colágeno, sem o risco de ficar com o rosto marcado. Doutora Marcela, existem outros fios no mercado de tração. Qual a diferença desse fio? Esse fio, ele tem um diferencial de terem garras nele. Além de a gente ter chegado agora numa química que oferece uma durabilidade maior, ele chega até dois anos de duração, o fio debaixo da pele. Você consegue fazer uma tração do fio, uma sustentação, um mini lifting na pele, já no momento da tração. Essa tração vai ganhando resultado em torno de três meses e o melhor resultado dessa tração se dá com seis meses, porque esse mesmo fio, ele vai estimular a proliferação de colágeno, né? Então, a gente tem uma dupla ação. Agora, como que é a cirurgia? É uma cirurgia? Como é o pós-operatório, o pós-cirúrgico, né? Muito boa pergunta. Por ser um processo muito simples, né, a introdução, como se fosse um preenchimento cutânimo, né? Então, é feita uma anestesia local, a paciente sai do consultório ou caminhando. Não se pode esquecer que esse é um procedimento minimamente, mas é invasivo, né? Então, os cuidados pós-operatórios que eu sempre faço nos pacientes é mantê-los com uma fita elástica na pele por pelo menos 15 dias. Atividade física, só as brandas e moderadas, uma boa caminhada, tudo bem, não vou evitar, mas aquele paciente que treina mais pesado, eu peço que ele fique 15 dias sem exercitar muito. Até porque, dependendo da região onde é feito esse fio, se é feito no pescoço, se é feito, né, puxando o migo triste, né, pra cima, eu não posso, né, exercitar esse corpo porque eu vou oferecer a destração desse fio que tá produzindo colágeno ainda. É importante, né, doutora, fazer o procedimento e cuidar da pele, né? Toda certeza. Isso é primordial. Não adianta nada a gente puxar por baixo da pele e aquela pele por cima tá desidratada, não tá com vício, não tá com cuturgô, não tem, né? Então, aí a gente vai, estimula a proliferação de colágeno através de nutracêuticos, né, de... Você passa e toma medicação. Hoje em dia a gente tem muita opção disso, tem muita tecnologia de ponta aliada a nosso favor. Então, são fotoprotetores, são antioxidantes que vão melhorar, vão deixar a sua pele mais saudável de maneira tópica e oral, né, você tomando e passando. Doutora, obrigada. Eu gostaria de agradecer a Alquimia por esse momento de tanta informação. Que tal um jantar em um dos melhores restaurantes do mundo? Gostou, né? Então, conheça o restaurante Noma no Privilégio Gourmet. Deixe de lado a ideia do restaurante com talheres de prata, toalhas de linho e cartas de vinhos com rótulos caríssimos. O atual objeto de desejo de gastrônomos é o oposto disso. Chama-se Noma e fica na Dinamarca, no térreo de um armazém do século XVIII. O lugar ganhou fama após receber, em 2010, o prêmio de melhor restaurante do mundo. O responsável pela façanha é o chefe dinamarquês René Redzep. O que tem, afinal, o Noma para causar furor culinário no mundo afora? O ambiente é de uma elegância discreta. São apenas 40 lugares no salão em que a madeira reina. Sobre as mesas, nada de toalhas nem talheres. Só copos, pratos, vasos de flores e velas que permanecem acesas durante todo o dia. É justo dizer que no tal entorno mora o segredo da cozinha do chefe dinamarquês. René fez da sua bandeira gastronômica a valorização de ingredientes locais. Numa receita que mistura sabores nunca antes imaginados, recheados com o discurso da sustentabilidade. Ele vasculha a região onde vive, sempre em busca da próxima inspiração. O chefe gosta de surpreender além da comida. Ele próprio e seus 25 cozinheiros de várias nacionalidades se encarregam de servir os pratos, explicando a melhor maneira de degustá-los. Se você for a Dinamarca, vale a pena dar uma passadinha por lá. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem o quadro Notícias Privilégio. Não saia daí, eu volto já. E aí